Fala minha galera do The Best do Canal Beleza meus amigos? Tô precisando fazer a barba, Jesus Galera, vamos lá, vamos lá pra mais um vídeo aí Vou mostrar pra vocês agora, galera, os filhotes do Tripper com a Nutella, tá? Nós já vendemos aquele marrom, machinho, né? Foi pro meu amigo Felipe Um abraço aí Felipe O outro foi pro seu Luiz, né? Seu Luiz que mora lá na Barra da Tijuca Foi entregue hoje, foi aquela Merle, tá? Então já foi vendida também E nós temos aqui agora duas fêmeas pra vender Uma provavelmente vai pro meu amigo Pedro lá em Maceió E eu também tenho dois machos pra vender Acho que é isso mesmo Isso aí, são isso Vamos dar uma olhada ali agora Aí a gente tira, são três machos Três machos, três machos e duas fêmeas pra serem vendidas Tripper versus Nutella, tá? Pessoal, esses filhotes, eles possuem o Gen Tri, tá? Eles não são Tri, mas eles vão ser capazes de produzir cães Tri Desde que, obviamente, você cruze em um cachorro ou uma fêmea que seja Tri Beleza? Qualquer dúvida, galera Às vezes as pessoas ficam querendo falar comigo pelo Youtube aqui Perguntar qual é o contrato Qual é o contrato do pessoal? O meu contrato fica sempre na descrição do vídeo, tá bom? E aqui no sítio é só o Whatsapp Aqui não pega telefone, tá bom? Tudo explicado, tudo direitinho, tudo certo Tenho também, galera, uma ninhada bem bacana Que é do Tripper versus Chanel, tá? Eles estão com aproximadamente 18 dias Eu vou me certificar ali a idade deles, tá bom? E informo pra vocês Galera, coisa bacana Eu sei que as pessoas só começam a se interessar Quando já tá com dois, três meses Aí com dois, três meses, fatalmente, já tá vendido Ok? Esse é um dos pontos Outro ponto é Veneza Que é aquela Trichoco Cara, eu tô me coçando aqui Tá cheio de mosquito, né? Tripper versus Veneza Aquela Trichoco Nossa, então vai nascer ali só Tri, tá? A fêmea já está vendida Pro meu amigo Samir Acho que é Samir o nome dele E eu tenho, então... Vou fazer uma reserva só de um macho só Porque são só quatro filhotes Pra gente não se perder aí Beleza? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Ah, aquele filhote do Tripper versus Nimeria Aquele Trili lá Que lindo, 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 lindo Ele voltou a ficar disponível, tá galera? Ele tá aqui conosco Pensa num cachorro bonito Um cachorro que vai ficar grande Um cachorro... Pô, é brincadeira os cachorros Eu vou mostrar pra vocês Então, pra quem quer Pô Leandro, tô procurando um padreador aqui Pra fazer a diferença no meu caninho Eu queria introduzir couro aqui Galera, essa é a hora O cachorro é um absurdo de bonito Cachorro muito bonito Já está com o penteado feito Ou seja, galera Já está com as três doses de vacina É só lazer É só pegar o cachorro E tirar a onda por aí, tá bom? Eu vou até baixar o valor do cachorro Porque ele já está ficando grande Eu preciso vender Quem está me ocupando O baio é aqui, tá bom? Vou fazer uma promoção aqui, galera Sete mil reais Vai até domingo, tá bom? Se não vender Eu volto o valor dele Eu vou pedir dez mil Vender por oito, nove Porque eu sei que vai vender Porque cachorro com essa Qualidade Você não vai achar por aí O cachorro já está Com o penteado feito Tudo certinho Só vou mostrar o filhote aqui Já estou indo aí Vou mostrar para vocês aqui, galera Que cachorro bonito, cara Está fazendo bagunça aí, né? É possível que vocês viram a sua comida Olha, galera O penteado feito já Aqui, olha Olha que cachorro bonito Olha aí, galera Olha o tamanho Olha o cachorro tem três para quatro meses, galera Olha o tamanho desse cachorro, cara Olha aqui Vou mostrar para vocês aqui Para vocês verem melhor Olha aí, galera Olha Essa aqui já é bem mais velha Tem seis meses Ele tem três meses Olha aí As bolinhas já desceram O cachorro é lindo É um trililaque, galera Para fazer sucesso Em qualquer canil do Brasil O cachorro vai ficar grande Eu arrisco dizer Que de repente Ele vai ficar até maior com o pai dele Do Tripper, tá bom? Olha aí, galera O cachorro é lindo Não estou falando para vocês Corre Porque é filé Aí, galera Essa semana termina Falta só botar o portão Fazer Botar ali A água E botar a lâmpada ali dentro E fechou, galera Mais uma obra The best volcano Cada baia Aqui tem 18 metros quadrados Aí vai ser a futura suíte Do Tripper Vou colocar o moleque Para cá Porque ele merece, né? Gastamos dinheiro aí Mas Vamos que vamos É assim mesmo Então, aí Ele vai ter Uma 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 casa maior Para ele Porque ele é merecedor Né, galera? O moleque Está mandando muito bem Nas produções E a outra aqui Vamos ver se a gente Como eu falei para vocês No futuro agora Segurar dois filhotes Aí, vamos ver Então vamos botar essa baia ali Para o Tripper E a outra ali Vamos ver O que a gente vai colocar Beleza? Pronto Eu mostro para vocês ali Como ficou Agora vamos lá, galera Vamos mostrar aqui Os filhotes agora Do Tripper Versus Nutella Tá? Eles estão com Quantos meses, Virginia? Exatamente Cinquenta e sete dias Ou seja As filhotadas Que não tem nem dois meses Aí São cinco filhotes Três machos E duas fêmeas Já está com o penteado Feito Então, galera É só alegria Vou mostrar para vocês Aqui um por um Ah, Leandro Me interessei Tira o print Aí, por favor E me manda Fica mais fácil Tá bom? Então Eu vou mostrar aqui Para vocês E vocês Se interessando Manda um print Aí que a gente vê Aqui, ó Coloquei isso aqui No parquinho Agora Para vocês terem Uma noção melhor Tá? Então vamos lá Fêmea número um Cara Eu estou doido Para ficar com uma fêmea Dessa, gente Ô, Jesus Olha só, cara Ai, mentira Do Leandro Bem Olhos azuis Eu quero tirar foto Do olho dela Para botar na capa Levanta um pouquinho Galera Olhos azuis Olha que olhos azuis Galera Aí Meu Deus Tá disponível Tá bom Valor Cinco mil Qualquer filhote Desse aqui É cinco mil reais Vai ficar mais fácil Fêmea número dois Aí também Tem os olhos Estão bem azuis Galera Aí Que coisa linda Produção De best book Né, galera Filho do triplo Não tem erro Então Tira o print Essa é a fêmea Número dois Vamos lá Para o macho Número um Agora Ele é Merle Ele é Merle Ele tem um extraço De Merle Bem sutil Mas ele é Merle Não se engane Ele é Merle Aqui já tem uma marcação Maior do Merle dele Esse aqui Eu tenho os olhos verdes Olha aí, galera Que coisa mais linda Esse para mim É o macho mais bonito Que tem aqui Tá bom Então vamos lá Macho número um Macho número dois Também com os olhos azuis Olha só Que bilha azul Olha aí, galera Produção de quem, Leandro? Ah, se é que você conhece A qualidade A produção de best Márcio número dois Já foi Vamos lá Para o último macho Agora Que é o número três Vou fazer uma promoção Aqui agora Então Pode guardar Promoção Até Tirando as fêmeas Os machos aqui Quatro mil reais Até domingo Hoje é sexta-feira Eu vou botar esse vídeo Agora no YouTube Quatro mil reais Já vai Já está com o penteado Feito com tudo Vou fazer essa promoção De quatro mil Tá bom Aí, tá bom Já viu já Vocês tiram o print Do filhote Que vocês gostaram Gostaram A fêmea é cinco mil Não dá para tirar Mais dessa fêmea Porque é uma fêmea lilaca As fêmeas estão muito lindas também E eu estou doido Para ficar com uma fêmea Mas a minha esposa Não está querendo Porque eu tenho muito cachorro Como é que eu faço? Ô Jesus Aí, galera O que nós temos aqui Para quem não conhece, né Nós temos esse Esse espaço Bem bacana para eles Aqui Que eu mandei fazer Então os filhotinhos Ficam aqui Temos aquela corredeira Lá também Aqui esse parquinho Tudo fechado com eles Para quem ainda não conhece Aqui Não viu Vamos lá Aqui, galera O nosso sistema De abastecimento de água Para eles É filtrado Tá vendo? Então a água Vem aqui Sai ali Já sai filtrado Então a água Dos nossos filhotes Aqui São todos eles filtrados E também Se vocês observarem Segue aquele cano ali Água filtrada Segue para aquele cano aqui E vai lá para dentro Onde está a maternidade Ou seja Lá também A água é filtrada Os filhotes lá também Galera Isso tudo faz um diferencial Muito grande Quer ver as pessoas Galera Quando você escolhe É o que eu falo É todo um zelo Todo um carinho Todo um amor Que dificilmente Você vai encontrar Em outros caninhos Não estou dizendo Que eu sou melhor Do que ninguém Nada disso Mas eu procuro Fazer o meu melhor Galera E isso tudo Tem um custo altíssimo Aquelas baixas Que eu fiz ali agora Estava meio por fora De valores Cara Me assustei Me assustei Mas Vou mostrar aqui Outra coisa Para vocês verem Rapidamente Ó Fica tudo no carrinho Aqui Tá galera Tudo Eles ficam Dois em dois Aqui ó Tudo arrumadinho Tá Aqui também Tem a baia O carrinho Tem outro carrinho Aqui também Tá Ali galera Ar-condicionado Ligado Para eles Para que eles Possam ter uma Qualidade Eu não abro Mão disso Galera Bombando Ar-condicionado Tem câmera Aqui tudo É filmado Tudo direitinho Então assim Galera É muito gasto Muito investimento Então Isso justifica Às vezes Pô Olha O cachorro é caro Não é caro Não galera Olha Olha o que eu vejo Por aí Tá Eu não vou Ficar acertando Nome Nada disso Longe de mim Mas galera Não tem Tratamento Igual o nosso Aqui Não tem Nunca vi Tá Volto a dizer Que não sou melhor Do que ninguém Mas procura Sempre estar Fazendo o melhor O que é o melhor Eu vou lá E tento fazer Tá bom galera Então nossos cães Aqui tem uma Qualidade de vida É difícil ver igual Aqui a gente Fica Praticamente 24 horas Em pró deles Muitas Compratorizações A gente deixa De ir Porque a gente Tem que dar Aqui Um carinho bacana E é isso aí Tá bom Tome o telefone Na descrição do vídeo Vamos lá galera Me ajuda aí Mais uma vez Curte Compartilha Se inscreve Aqui no nosso Canal Deu uma estagnada No nosso canal Manda pra galera Que vocês sabem Que gosta De Fit Monster Gosta de cachorro Para as pessoas Se inscreverem Me ajuda aí E comenta galera Por favor The Best Vulcan Não arrisca não Vem pro melhor Vem você também Cd Best Valeu Um abraço Fui